Olha como as coisas de Deus é linda, ó. Seis horas da manhã. Cidade de Itagi, Bahia. Olha que coisa linda. A coroa de nuvem sobre a cidade de Itagi. Nós aqui no monte pra buscar a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor a todos. Quanto a Itagi... Itagi tá trabalhando, tá acordando pra trabalhar. Pra ter um novo dia. A gente tá aqui clamando pela presença do Senhor. Porque Ele vem dar força ao nosso povo. Às nossas vidas. Que nosso dia seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E que Ele conceda mais dias como esse. Coisa linda de Deus. O fim está próximo. Vamos buscar Jesus. Enquanto há tempo. Buscar enquanto há tempo. Que vai chegar um dia que você vai buscar e não vai encontrar. Pode ser tarde. Paz do Senhor. Fica com Deus. Mais sobre a cidade. Parabéns. Desculpa. Para o Senhor. E aí